O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Ipiracanjuba. Segundo o delegado, ainda na noite de sábado, dia do acidente, os policiais já começaram as diligências, atrás do motorista que atropelou e matou duas pessoas numa rotatória em Cromínia, a 80 quilômetros da capital. No acidente, morreram o frentista Augusto Mendes Gonçalves e Wilson Fogaça Flores. Augusto tentava ajudar Wilson, que teria acabado de capotar o carro. Segundo a polícia, o Augusto trabalhava em um posto de combustíveis bem em frente a uma rotatória. Ele teria presenciado o acidente e, de imediato, além de chamar o socorro, ele veio junto com outros colegas para sinalizar o local e evitar que a primeira vítima fosse atingida por outro veículo. Foi aí que esse outro motorista, o suspeito, apareceu em alta velocidade. Ele acabou atingindo a primeira vítima, que estava no chão, e também o Augusto, que não estava na pista, e sim no acostamento. Wilson morreu na hora. Já Augusto foi levado para um hospital em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu a pé sem prestar socorro às vítimas. Através do veículo que foi deixado no local, a polícia conseguiu chegar na identidade do condutor do veículo, que é o mesmo que se encontra registrado nesse veículo. É o proprietário legal do veículo. Dentro e fora do veículo, a polícia encontrou garrafas e latas de bebida alcoólica. Já foi possível colher declarações de testemunhas que presenciaram todo o fato. E agora, a próxima etapa é apurar em que circunstâncias esse condutor conduzia esse veículo. Há alegações de que ele estava em alta velocidade, há outras pessoas dizendo que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. Tudo isso deve ser provado já nas próximas horas. Augusto tinha 20 anos. Era filho de um bombeiro militar e tinha o sonho de seguir a carreira do pai. Já tinha até passado em um concurso público. Está sendo um momento muito difícil para nós, familiares, amigos próximos, que realmente conhecia. Só quem conviveu com ele sabe o tão amoroso, carinhoso que era. Foi exemplo de ser humano. Segundo o delegado, um advogado já teria entrado em contato com a polícia, tentando negociar que o motorista se entregasse. Se comprovar que o mesmo estava em alta velocidade e que o mesmo estava sob efeito de bebida alcoólica, a investigação que se iniciou pelo homicídio culposo no trânsito vai virar um indiciamento por homicídio doloso quando a pessoa assumiu o risco de produzir aquele resultado morte. A gente espera muito que a justiça realmente seja feita, porque a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha.